Comemoração dos 75 anos dos bombeiros voluntários de Ponte da Barca Adriano Martins Vicente, fundador, era chefe de finanças em Ponte da Barca, natural de Vila Nova de Serveira, foi o primeiro presidente da direção em 1935, tendo sido em 1936 transferido para Valença. Doutor Alfredo Abílio da Rocha Pachoto, médico, fundador, natural de Ponte da Barca, presidente da Primeira Assembleia Geral, mantendo-se neste órgão por vários anos até ao seu desaparecimento para a eternidade. Doutor Bernardo Maria Coelho Ribeiro, médico, fundador, natural de Ponte da Barca, homem de grande bondade para com a pobreza, presidente da direção desde a fundação até 1950, ano do seu falecimento. Doutor Joaquim Moreira de Barros, natural de Ponte da Barca, médico, amigo e muito respeitado por todos, foi presidente da direção desde 1951 a 1957. Doutor Carlos Araújo, natural de Ponte da Barca, distinto médico e autêntico pai dos pobres da sua terra, cedo se agregou aos magníficos fundadores para com eles dar continuidade à instituição. Foi presidente desde 1957 a 1967. Armando Rodrigues Pereira, comerciante, natural de Ponte da Barca, não sendo da fundação da instituição, foi um cidadão que fez parte dos órgãos sociais durante 1951 até 2008, dando assim cerca de 57 anos de voluntariado, tendo o seu falecimento sido em 2010. Doutor Antas de Barros, natural de Ponte da Barca, advogado, fez parte dos órgãos sociais entre 1955 e 1957. Doutor Eduardo Serqueira Machado Cruz, natural de Ponte da Barca, um barquense com um grande amor à sua terra, professor em vários liceus do norte do país, governador civil de Braga, atento às necessidades das instituições locais, aliou-se com a sua ajuda aos restantes associados na presidência da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca durante 1950 a 1957. Doutor António Lacerda e Melo, fundador, natural de Ponte da Barca, exerceu funções diretivas entre 1937 e 1943. Doutor Miguel Ataíde de Sousa Menezes, fundador, natural de Ponte da Barca, advogado, exerceu funções nos órgãos sociais entre 1948 e 1950. Doutor Celestino Pinto da Cunha, fundador, natural de Ponte da Barca, advogado, fez parte dos órgãos sociais entre 1937 e 1940. Francisco Gomes Serqueira, natural de Ponte da Barca, comerciante, colaborou em órgãos sociais da instituição entre 1953 e 1958. João Evangelista Gomes Ferreira, fundador, natural de Ponte da Barca, comerciante, foi diretor entre 1935 e 1938. José Carneiro Bolsas, fundador, natural de Ponte da Barca, homem de convicções, comerciante, desempenhou funções nos vários órgãos sociais desde 1943 a 1950. Júlio do Soto Gonçalves, fundador, natural de Ponte da Barca, funcionário público, fez parte dos órgãos sociais desde 1937 a 1939. Manuel Bento de Sousa Brandão, fundador, comerciante, natural de Ponte da Barca, este fundador barquense foi como o primeiro secretário durante vários anos, de um brilhantismo desmedido pela forma prática e clara como exerceu as suas funções entre 1935 e 1950. Manuel Tomás de Souto Gonçalves, fundador, natural de Ponte da Barca, comerciante, colaborou em órgãos sociais entre 1937 e 1941. Emílio José Rodrigues, fundador, natural de Ponte da Barca, funcionário da Caixa Agrícola, um dos obreros da criação desta instituição. Foi primeiro secretário da primeira direção até ao começo da formação do primeiro corpo ativo, tendo sido ele o nomeado para exercer, como primeiro comandante da instituição, cargo que exerceu até 1959. José Martins Barreiros, fundador, natural de Ponte da Barca, funcionário público, outro dos grandes obreros da fundação da instituição, que juntamente com Emílio José Rodrigues, para além das suas muitas horas perdidas na organização da fundação, fez parte como segundo comandante do primeiro corpo ativo, juntamente com o seu amigo Emílio José Rodrigues. Domingos da Cunha, fundador, natural de Ponte da Barca, industrial de reparações e comerciante de bicicletas, logo que foi organizado o primeiro corpo ativo, de imediato logo aí ele aderiu. João Araújo de Sousa Pila, natural de Ponte da Barca, foi também um dos primeiros homens a entrar para o corpo ativo. João Pereira Serradeiro, natural de Ponte da Barca, foi também um dos grandes corajosos bombeiros do primeiro corpo ativo da associação. Manuel Serqueira Maneta, natural de Ponte da Barca, industrial, outro grande senhor do corpo ativo, durante a sua vida chegava mesmo a fechar a sua oficina para que os seus empregados fossem apagar fogos. João Rodrigues Barreto, natural de Ponte da Barca, comerciante, bombeiro muito dedicado à causa do voluntariado, tendo terminado a carreira como segundo comandante em 1994. Joaquim Arriscado, do Lago Magalhães, presidente da Câmara Municipal, foi primeiro comandante de muito prestígio, por ele foi fundada a Fanfarra que ainda hoje existe e exerceu funções desde 1963 a 1973. Engenheiro António José Marques Pires de Alegria, técnico da RTP, foi comandante da corporação entre 1973 e 1974. Manuel Ribeiro, natural de Ponte da Barca, homem sempre pronto a colaborar, fez parte da criação da Fanfarra em agosto de 1963, continuando a dar o seu contributo a esta secção durante vários anos. João Guimarães de Sousa, natural de Ponte da Barca, destacado membro da Fanfarra durante vários anos e fundamental no grupo pela escassez que havia de homens para tocar no bombo que caminhava e caminhava na frente da Fanfarra. Luís da Cunha Guimarães, natural de Ponte da Barca, bombeiro de terceira classe, muito dinâmico, organizado, empenhado em tudo o que fazia, tendo sido um dos grandes impulsionadores e gestor da Fanfarra durante vários anos. Sidónio Moreira, nascido a 18 de junho de 1932 em Passou, Arcos de Valdevez, alistou-se no nosso corpo de bombeiros em 1947 como cadete, passou a aspirante em 1950, a bombeiro de terceira em 1956, foi ajudante do comandante em 1982 e em 1985 é nomeado primeiro comandante, cargo que deixou por motivos de saúde em 1997. Homem de atributo altruísta, muito educado e respeitador, formador de elevado nível de novos jovens bombeiros, este bombeiro teve tudo de bom. Teve vários louvores por salvar vidas e outros de grande mérito, com decorações, ouro coragem e abnegação, ouro de 30 anos de serviço, ouro duas estrelas, ouro medalha de uma estrela praia com palma, assiduidade e bons serviços. Em dezembro de 2002, medalha de honra atribuída pela Liga de Bombeiros Portugueses, ao Grande Bombeiro. Doutor António Otávio Carneiro, natural do ponto da barca, homem verdadeiro e honesto, respeitado e respeitador, personalidade forte, corajoso, apaixonado pela sua querida terra que o viu nascer e crescer, muito jovem já pensava que só trabalhando conseguia o que pretendia, licenciar-se em medicina. Sonho esse que iniciou em Luanda e concretizou em Portugal, após regresso de Angola nos anos 70. Concluída a sua licenciatura, não se afastou de colaborar com o trabalho e dedicação nos órgãos sociais de várias instituições, embora a que mais se dedicou foi nos bombeiros voluntários do ponto da barca, servindo-os em vários órgãos e como presidente da direção durante 16 anos consecutivos. Legenda Adriana Zanotto